Gente, o negócio aqui é maravilhoso, passou uma mulher ali, até agora ela está no final da rua Ela parece aqui as meninas de setembro, toda arrumada na cidade, não está nem aí No mínimo ela está vestindo um... Eu vi a sacola da mão dela, é aquela loja assim, não pega ninguém Aquela loja assim, caríssima, especificados, não sei das quantas Então aqui é uma miscigenação, uma mistura, Nova York... não, entendeu? Todo mundo quer vir a New York, aí os disponinhos, tá vendo? Então, olha o Big Bus New York Não é gente? Então é um lugar que você não conhece em Nova York, vem a Nova York Que é um charme, estamos aqui esperando os amigos da Josie, né? Enquanto isso, vlogando em New York Que não tem nada melhor do que vlogar em um lugar que assim, dura cultura, né? Olha! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! O outro tá aqui, todo mundo! Vamos jogar! Dizendo que é a Spiderman, mostra a sua mão aí para a menina ver Olha a Spiderman, gente! Vamos jogar no Chambal! Vamos jogar! Uma harmonização muito grande, e hoje tem um calor enorme Por quê? Vamos fazer, vamos fazer Tá muito quente, eu tô aqui passando mal esse calor E mais é isso Mais é isto Vamos jogar no Chambal! Tchau, tchau.